Solta o pancadão, solta o pancadão Quero ver todas ansando ao som do batidão Solta o pancadão, solta o pancadão Lovinha vai mexendo e descendo até o chão Elas para tudo, onde chega ela chama atenção Deixa de sofrer porque não te merece Curte o baile funk, garota não se estresse Não compensa não, fica sofrendo não Basta você tirar ele do seu coração Vibe positiva, garota tu é linda Curta o momento, viva a vida com alegria Toda produzida, vestido bem curtinho Perfume exalando e o batom rosa clarinho Mostra que você, linda tem poder Ele te abandonou e não vai te esquecer Solta o pancadão, solta o pancadão Quero ver todas ansando ao som do batidão Solta o pancadão, solta o pancadão Lovinha vai mexendo e descendo até o chão Ela chama atenção Ela vai dançando, curtindo com as amigas Deixando pra trás tudo que não predomina Passado é passado, ela não quer mais Todo arrependido, ele vem correndo atrás Ela descobriu que é muito mais Que aquele brinquedinho que ele sempre desfaz Ele não deu valor, adorava se sentir Agora sua vida, ela quer curtir Hoje ele chora, pedindo pra voltar DJ solta o som, que ela quer dançar Solta o pancadão, solta o pancadão Quero ver todas dançando ao som do batidão Solta o pancadão, solta o pancadão Lovinha vai mexendo e descendo até o chão Ela chama atenção Coligado Não Não Transcrição e Legendas Pedro Negri